E uma grande cantora no nosso programa, mais uma vez, mais mil vezes, Karina Ducostrada. Estive no camarim do espetáculo Tributo a Bidiz Yaba. Olhem só! Camarim do Teatro Princesa Bel. Bidiz Yaba, o tributo. Exatamente, estamos adentrando aqui para conhecer esse elenco maravilhoso aqui do Teatro Princesa Bel. Diretamente, nós sempre dos melhores lugares do Rio de Janeiro, os melhores shows. Uma produção Sidney Domingues. Vamos ver quem está aqui nesse camarim? Com licença, posso entrar? Olha quem está! Minha querida, vem cá, vem aqui comigo, olha que maravilhoso, se maquiando, estreando hoje, né minha querida? Com certeza. Karina Ducostrada. Tudo bom, meu amor? Está nervosa, está normal? Ah, eu estou sempre ansiosa, né? É muito bom essa sensação de ansiedade antes de entrar no palco, porque se você não sente isso, sinceramente, você está no caminho errado. Então, tem que sentir o frio na barriga. Você canta Bidiz ou o grupo ABA? Eu só vou cantar ABA. Eu estou na ABA cantando ABA. E outros shows fora do Teatro Princesa Bel, que você é uma rainha dos shows do Rio de Janeiro, né? É a mulher que tem mais shows. Aonde eu vou trabalhar, eu encontro a Karina. Está milionária? Não, ainda não, ainda não. Espero ficar em breve. É difícil para caramba, é mentira. Mas eu estou milionária de, graças a Deus, amigos, fãs também, que eu nunca pensei que eu tivesse tantos assim. Mas vou cantar, vou fazer um repertório em francês no dia 14 e vou cantar com o Seresta Moderna no Beco das Garrafas. Vai ser no dia 17. E o repertório de Roberto Carlos, delicioso, maravilhoso, gostoso. E aí qualquer coisa é só entrar no meu Facebook para ver. É a produção Daisy Lucid. Isso, a produção da casa é Daisy Lucid e é com o Grupo Seresta Moderna, que eu faço parte. E essa roupinha é a primeira roupa? Vamos mostrar a roupa dela. Pode mostrar a primeira mão? É uma coisa meio chinesa, não? É uma mistura, né? Bem eclética. Quem produziu é mamãe, claro, Louresci do Quistrada. Ela tem muito bom gosto. Como a ABA sempre era bem produzida, com cores, com estilos diferentes, até, assim, inspirado em gueixas, né? Em macacões. E aí tem outras roupinhas aqui que vocês vão ver depois, né? Cantor que canta e vence. Cantor que não vence e canta. O que você prefere? Rapaz, agora é difícil que eu não se prefere. Na hora da estreia, né? Na hora da estreia. Meio termo, né? É o meio termo. Não, a gente vence cantando e a gente canta e vence depois também. Está tudo junto, está tudo junto. Dá um tomzinho que você vai cantar, mas a gente dá uma treinada com a câmera, com o público já aplaudindo lá em casa. O vencedor toma tudo, o vencedor tem que cair, em cima da vitória, que é o destino. Eu estava em suas mãos, pensando que eu era forte, E aí tem outras roupinhas. Be with me offense, be with me alone And can I respond there, but I was a fool Played by the rules The gods made two times, their minds as cold as ice And somewhere way down the pier, loses someone dear The winner takes it all, comes or has to fall It's in a bold display, why should I complain? Tell me, does your kiss, like I used to kiss you Does it feel the same, when she calls her name? Somewhere deep inside, you must know I may assume But what can I say? Rules must be obeyed The judges will decide, the lines of feedback By the spectators of the show There's a destiny Obrigado Karina, boa estreia E vamos em frente, camarim lá de cima deve ter mais gente They were shining there for you and me For liberty Fernando No, we never know that we could There's no regret If I had to do the same again I would, my friend, and I'm gone Don't wanna hurt you, baby Don't wanna see you cry Stay on the ground, girl You're planning to get too high But I'm gonna stick to you, boy Yeah And everything right of me There's no other place in this world Where I'd rather be Toreci do Estrada, vestir Karina do Estrada é difícil para show? Não É muito fácil É exigente? Não Eu olho a roupa, eu preparo E quando ela chega, eu digo Oi! Está aqui, é seu Ela diz, mamãe, está lindo E dá tudo certo Porque quem consegue, conhece a anatomia Basta conhecer o número da pessoa Olhar para a roupa e já sabe que número que ela vai vestir Ela tem um corpo perfeito, cara Botou, olhou, está pronto Não precisa nem passar uma agulha e linha, nada, né? Não, eu... Tamanho fixo ela Atualmente, nós temos bastante facilidade com figurino Antigamente nós tínhamos que confeccionar Todos Agora não Agora é bem mais fácil Então você... Eu gosto sempre de mudar Entendeu? Desmancho e depois mudo Boto um detalhe, boto uma fenda E é bem fácil fazer figurino para Karina A moda atual Você gosta da moda atual? Ou a moda está enfeiando a mulher? Nossa, essa moda de hoje é um horror Tem coisas que eu não concordo Você vê que a Karina está sempre clássica, né? Eu adoro o clássico Eu vejo uns trapos na rua andando, né? Bota uma bota e trapos Não, eles botam E o que é isso? E outra coisa Quando as meninas hoje em dia para se vestir também estão horror Elas botam aquela roupa lá em cima Depois fica puxando, puxando, puxando E digo, gente, então nem bote Fica à vontade logo A moda de hoje está muito louca Muito assim, errada Os números, inclusive, que você compra Não condiz com a realidade Você compra uma roupa 40, não entra Agora o nosso país nada condiz com a realidade Então, aproveitando a deixa Vamos ver se tem mais alguém no elenco Porque o show já vai começar E o Grupo Trinidense se preparando para entrar em cena Nós tivemos esse privilégio de entrar antes do show começar O Grupo Trinidense O Grupo Trinidense é o que mais faz baile no Rio de Janeiro E sempre no Teatro Princesa Isabel Uma produção de Sidney Domingues Muito baile, muito show Muito baile, muito show E aqui todos os sábados nesse mês de julho Vocês vão poder assistir o tributo a Bidiz e Abba Muito bonito A cantora Karina O Grupo Trinidense E vocês vão gostar Podem ver que vocês vão gostar São especializados em Beatles E parte do MPB também Também Porque nós somos um grupo Nós já temos mais de 40 anos de carreira Tocamos em baile Então aprendemos a tocar bolero, samba, forró, rock Rock da pesada, mentaleira também E a gente vai fazendo o nosso trabalho aí Com muita humildade Com muita sinceridade Para deixar as pessoas alegres Virem poder sair daqui E de qualquer outro show que a gente faça Com o coração mais aberto Para viver Para a alegria de viver Que isso é que é importante E o Clube Israelita Brasileiro Vocês são cadeira cativa lá Fazer o baile, não é isso? É, já tem algum tempo que a gente não vai lá Mas pode achar que em breve a gente vai estar lá Fazendo as pessoas dançarem As pessoas ficarem mais felizes com o seu dia a dia Essa hora de preparo é a hora mais difícil do show? É porque tem que arrumar tudo Voltar o som legal Estão vendo o som aqui Está consertando aqui Bota aqui Faz a mixagem E é necessário mesmo Mas depois que começa o show Aí a gente se liberta E fica tudo mais feliz Telefone para contato? É Sidney Domingues Eu só esqueci agora O telefone para contato Sidney Domingues Qual é o telefone? Qual é o telefone? Qual é o telefone? Sidney Domingues Eu não sei o telefone do Sidney Está no meu celular Vá no site Vá lá Sidney Domingues Vocês vão ver muitas coisas legais, tá bom? Elvis Presley É, a gente fez Elvis Presley É a cama que estamos com Bidis Com Sidney Sucesso Boa sorte Tá bom, obrigado Obrigado Fernando, prazer E muita felicidade para todo mundo Nós encontramos nessa estreia aqui Kelly Duque Estrada Uma estrela também do Jet Set Nacional Kelly, você é adepta ao grupo ABBA Bidis O que você está fazendo aqui no Princesa Isabel? Por que você está aqui? Vim assistir Karina Duque Estrada E todo o elenco, né? Que inclusive Tem que parabenizar o Sidney Domingues Que sempre está inovando e renovando Os grandes momentos Contratando Contratando Dando trabalho para todo mundo Né? Mas é um prazer poder estar aqui com você Resc Você que é uma pessoa tão querida A gente tem que homenagear Os nossos artistas queridos em vida Né? E assim É muito gratificante poder dar entrevista Poder conversar com você Você que é uma pessoa dinâmica Um excelente ator Um excelente diretor Né? Quem der um dia Eu poder também Contracenar com você E ao Gente Carioca A gente só pode agradecer Que está sempre aqui presente Nos bons eventos Né? Em todos os lugares Onde o Rio Se faz presente O Gente Carioca Está aí com você É isso aí Uma mulher bonita Inteligente Aí Não troque de canal É isso aí 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 O show não pode parar Inicialmente Nós vamos fazer um espetáculo É isso aí 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 Isso aí É isso aí É isso aí Foi15 Se inscreva no canal e ative o sininho. Esse é meu rio.